é isso aí pessoal hoje eu estarei mostrando o meu som pra vocês aí o som que eu montei há pouco tempo é um som simples porém com muita qualidade tanto que os módulos que eu tenho também são modos de qualidade alto-falante também é né é o bravox xp ou seja bravox então é qualidade boa não estou fazendo propaganda pra bravox porque eu não estou ganhando nada pra isso mas é um alto-falante que eu gosto já tive e gosto qualidade muito boa corneta tem duas corneta embora aparentemente seja de quatro só que dois dois lugares está tampando buraco só é duas selênio também também não estou fazendo propaganda to ganhando nada pra isso mas também gosto da marca selênio com a corneta certo os twitter também eles estão de enfeite apenas para tampar o buraco e para ficar feio porque eu também não sinto muita diferença em twitter não gosto muito pra mim o que eu gosto mesmo é o sub e as corneta que agora vou mostrar pra vocês o módulo ali já vou adiantar são dois módulos separado um mono que é o banda e um corzus que é o estéreo sei é o seguinte esses alto-falante eles são de 500 rms cada ou seja somando vai para 1000 rms ok então na teoria eu precisaria de um módulo no mínimo de 1000 rms só que quando eu comprei aí meu eu não achei o que eu achei era um banda de 800 rms que eles estão mandando aqui é 800 rms com muita qualidade então empurra legal esses dois xp aqui o corzus é um corzus 4 canal ok eu liguei em briga as duas cornetas em briga aí as duas selênio toca muito o banda ele é um banda mono apenas um canal também certo eu vou mostrar pra vocês o módulo agora os alto-falante esse aí é o xp da bravox 500 rms bom também bate bem pra quem gosta de grave esse aí é excelente agora eu vou mostrar pra vocês aqui ó aí tá vendo como eu disse o super twitter desativado os dois cones vazio certo os dois drives aí das cornetas selênio aqui um corzus estéreo digital certo 4 canal módulo é bom também viu módulo top e aí é o banda deixa eu virar aqui né que ele tava contrário esse é o banda aí 800 rms no canal só esse aqui é em dois ohms certo módulo muito bom como eu disse não tô ganhando não tô fazendo propaganda porque eu não tô ganhando nada pra isso mas eu tô passando pra vocês aí porque eu conheço a qualidade quem estiver pensando em montar um som aí tem que pensar em alto-falante com qualidade módulo com qualidade corneta qualidade com essas cornetas aí ó selênio as duas é selênio né de 200 nem é 250 é melhor ainda mas essa daí também já grita demais dá um somzinho top as corneta com o capacitor certo e tá bagunçado porque eu tirei do carro aí as duas com o capacitor certo o próximo vídeo eu vou ensinar instalar os drive ou seja as corneta no módulo tudo bonitinho beleza depois eu vou estar ensinando como instalar também o sub no módulo também passo a passo beleza então é isso galera isso aí é o meu somzinho que faz muito barulho é muita qualidade eu também nos próximos vídeos aí eu vou estar ensinando como regular o módulo tanto mono como estéreo é fazer a regulagem certinho para não forçar a saída não queimar o módulo ou não queimar as corneta ou sub também vou ensinar como faz a regulagem no tape que é muito importante também tem vários colegas aí que vive fritando queimando tanto as corneta como sub porque força muito a saída ou manda muita qualidade do módulo né se o módulo for mais forte aí frita corneta ou alto-falante queima força muito então eu vou ensinar a fazer a regulagem aí esse som eu já tenho vai fazer um ano ele usando bastante nunca queimou nada certo é um som simples que não tem crossover que eu uso o tape mesmo de crossover o tempo e o módulo eu uso nas regulagens eu utilizo eles a fonte estava pensando em colocar a fonte também pensando mais pra frente aí certo então é isso próximo vídeo então é vou ensinar a corneta e vou ensinar o sub depois também passa a passa beleza falou galera forte abraço e dá um like aí e aí